Rua Coronel João Paulo, uma das vias que dá acesso da BR-135 diretamente para o centro da cidade. E o cartão postal daqui não tem sido muito agradável. Como vocês podem acompanhar nas imagens da nossa cinegrafista Mirelle Silva, este lixo que tem incomodado tantos moradores, vem aumentando a cada dia que passa. Há alguns meses atrás a nossa equipe esteve aqui, mostrou para os telespectadores a situação e parece que com o passar dos meses a situação só piorou. Seu Neto, o senhor costuma sempre passar por esta via? Todo dia. Todos os dias? Todos os dias, isso. E o senhor todos os dias se depara com esse lixo? Quando é isso aí tem mais. Tem mais. Tem mais, isso. Tem mais lixo, eles colocam aqui. Muitas vezes eles colocam coisas que dá para usar ainda, né? Aí o pessoal pega. Mas aí, os que não dá para usar, fica assim mesmo. Fica assim, abandonado. Abandonado, isso. E ninguém vem recolher esse lixo? Não. Prefeito, nunca vi isso aqui, não. Aí muitas vezes o pessoal queima, né? O pessoal queima para ver se diminui mais a poluição aqui do tempo. Acaba poluindo de outra forma ou com as queimadas acaba poluindo? Muitas vezes é. Porque quando é o verãozão que está tudo seco, aí o fogo pega. Vai queimando mesmo de coisa aí. Mas agora no inverno não tem como queimar. Queima só mesmo esses, né? Aí fica assim o... Não aparece ninguém para tirar. E qual o apelo que o senhor tem a fazer mediante essa situação? Paz é pedir à prefeitura, né? Porque é eles que são encarregados disso aí, né? Departamento inteiro. Isso, é isso aí. Eles têm que vir. Eles que têm que vir para tirar isso aí, porque... Não, não pode fazer nada. Também parte da população que tem esse hábito de jogar o lixo nas vias públicas pode ajudar não jogando. Não jogando isso. É com certeza. É não jogar. Porque deixa em casa. Ou então coloca na frente da casa, né? Coloca na frente da casa que o carro do lixo passa, né? Aí o carro do lixo pega e vai jogar lá no lixão. A verdade é essa. Porque isso aqui é a vergonha para nós aqui. Na entrada da cidade logo isso aí... Na entrada da cidade. Na entrada da cidade. Isso é a vergonha para nós. Costuma sempre passar por essa rua. A gente passa direto por aqui, né? E aqui, que é uma das vias que dá acesso à entrada da cidade diretamente para o centro, o cartão de visita parece não ser muito agradável, né? O lixo. É, tá muito desagradável, né? Porque tem lixo na beira da estrada quase toda aí, né? Fica ruim, né? Aquela catinha, aquela coisa, né? O que o senhor tem a dizer desse acúmulo de lixo aqui nessa via para as pessoas que passam por aqui? O que eu estou a dizer é que está errado, porque não merecia ser assim, né? Só isso mesmo, né? E qual o apelo que o senhor tem a fazer mediante essa situação? É, o apelo é o prefeito resolver essas coisas, porque você sabe, né? Todos, para certa cidade, querem presença para o prefeito, né? Não, não. Não, não.